Minha mulher chega cantando essa música Esse rato fala é feira Com a redonda eu compro e comendo tudo É lá que eu vi a mão com o meu dinheiro Com vida boa essa vida de solteiro Eu não nasci pra namorar e não nasci 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 pra ser fiel Sobre todo mundo me fez de mim Provenciado no quadro espelhado Já me arredonda com o brinco lá do lado É que eu gasto todo o meu dinheiro Vou te dar por essa vida de sorteio Eu tô assim pra namorar, tô assim pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de modelo É assim pra namorar, tô assim pra ser fiel Sou de todo mundo